Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje aqui eu trago aqui o aviso que os jogos PS Plus já está disponível pra vocês já baixarem Resgatar aí no seu Playstation 4 ou Playstation 5 Então antes de tudo já vai clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal E se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo aqui todos os dias, ativando o sininho para ser notificado Vale só estar aqui jogos e mídia física e nada de games aqui embaixo na descrição E também Seven Card, cartão pré-pago, PS Plus, parcelo em 12 vezes no cartão, fica bem fácil de pagar Inclusive você que está com a sua Plus Cabana aí, aproveita e já compra Ou cartão pré-pago, beleza? Enfim galera, os jogos gratuitos para esse mês de fevereiro, que hoje é dia 2, já foi divulgado Todo mundo deve saber quais games são Recapitulando aqui é o jogo Control, que é o melhor no game AAA O Concrete Gene e o Destructions All Stars no Playstation 5 Então, se você entrar no seu PS4, falando do PS4 agora Lá no banner, vocês não vão ver lá os jogos grátis Ainda vão estar os de janeiro, que por incrível que pareça, eu achei que ontem fosse o último dia Mas parece que ainda está disponível Então se você não pegou os jogos grátis de janeiro, aproveita e já pega E para vocês pegarem o do mês de fevereiro, que ainda não está no banner Vocês vão achar eles filtrando Lá na Play Store, vocês vão na pesquisa e vão colocar lá Control Já vai aparecer o Control da PS Plus Vocês não vão precisar pagar por nada do game Afinal ele é grátis esse mês, né? Então vocês já colocam o jogo, já resgatam ele ali na sua biblioteca Se quiser baixar direto, já baixa também O Control e também o Concrete Gene Também vocês podem já baixar, tá certo? E o vídeo foi esse Passando esse aviso para vocês, que os jogos PS Plus de fevereiro Já estão disponíveis, já baixa e já aproveita, beleza? Então é isso então o vídeo Valeu a todos Comenta aqui embaixo, clica no gostei E até o próximo vídeo, galera Valeu, falou e fui!